E aí galera, beleza? Eu sou o goleiro de capacete E eu sou o Mike E hoje vai ter o Fute Talkers Um jogo real que vai reunir os melhores tiktokers de futebol em um jogo Então, bora pros melhores momentos Então galera, aqui no Fute Talkers eu estou com Mike O7, o Bravo e Kaique Nagai Kaique, qual a sua expectativa pra partida de hoje? Tem minha vingança contra o Mike Da última vez que eu apareci aqui no canal, infelizmente saí derrotado Mas hoje a vingança vem Vamos ver, quem sabe aí é um espírito vingativo do time do Kaique E você, Mike? Manter a freguesia que a gente sabe que o Kaique nas últimas vezes tomou um burinho aí Caraca, clima tenso aqui na Arena Soccer Grass E bora pro jogo Cara, eu quero que afunde o Marco dentro daquele gol Se o Mike for na frente, na canela Exato O jogador pra cima é canela Bola passa, jogador não Um por dois Um por dois Um por dois Um por dois Um, dois, três Ganou de gols Detalhe É luta Dois, três Lava, dois Col strip . . . . . . . . Vai, Palmeiras! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tem que tomar lição! Viva o Brasil, o primeiro do nosso esporte de prisão! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Salve, salve, pessoal! Eu sou Ed Pes, narrador, e vou narrar para vocês o Foot Talkers. Quer me seguir nas redes sociais? O meu Instagram, arroba Ed Pes, narrador, está aparecendo na tela neste momento. Vamos aqui então com o time Maikion, o time com colete, que tem o Marco no gol, Ronaldinho, Biel TV e o Will na zaga, Arthur e EPO no meio, aí tem o Eric, a Gil e o Maikion. Esse é o time com colete. Pelo outro lado temos aqui o time Kaique, o time sem colete, capaça no gol, Pedro, Enzo, Gabi e Pedrinho. Consistem a zaga, o meio campo é o Kaique, o Dudu, o Adrian e o gringo. E vamos ver no que é que dá esse Foot Talkers, porque a bola já está rolando. Ali o EPO, ele já domina a bola, solta mais aberto por ali, toca de primeira. O passe, não foi muito bom na tentativa com o Biel TV. A bola vai sobrando, esse daqui é o Adrian. Rola a bola com o Kaique, tentou botar na frente, Maikion chega na proteção, vai sobrar a bola com o Marco. Sai jogando rapidinho o goleiro e aqui tem confusão, hein? Aqui tem confusão, para quem é o lateral, Maikion está dizendo que é para ele, o Kaique está falando é minha. Vamos ver, parece que vai ficar realmente com o Maikion, ele já vai para o arremesso rapidinho. Cobra por ali, tentou a saída do Pedro, olha o capaça, capaça é tudo. Vai lá e faz a defesa entre a Gabi e a Gil. Aqui a saída de bola é boa do Ronaldinho, tentou botar na frente. Pedro rouba, retoma, vem para o ataque, boa jogada, se manda de novo o time Kaique. Maikion roubou a bola, tem velocidade, tem espaço para correr, passou no meio de todo mundo, bateu para o gol! Gol! Vai, time Maikion! Uma jogadaça que ele criou depois da roubada de bola. Ele foi passando como quis e conseguiu bater na saída, nunca passa para fazer. 1 a 0, time Maikion. É o primeiro tempo você acompanhando. Maikion, entra a bola pelo meio, tentou passar no meio de dois, passou por um por dois, pelo terceiro não passou. Pedrinho, bem no espaço, olha a batida de fora da área do Arthur. A bola passa, vai para a linha de fundo. Vence embora Maikion, mais uma vez com ele. Pedro no pé de ferro ganhou, soltou com o Kaique, tem confiança, bateu de longe! Golaço! Gol! Vai, time Kaique! E que pancada! De longeão ele acerta! Se embora Maikion! Entrando mais uma vez o Kaique na interceptação, eles ficam de mano a mano. Vai sobrar a bola. Aí o Dudu, entrou por cima, a bola vai sobrar aí. Pio, levou para o fundo, tentou o cruzamento! Olha a Gabi fazendo contra! Vai, vai! Gol, mano! Gol! Vai, time Maikion! A Gabi acabou fazendo contra. Aqui tem velocidade, Dudu! Saiu na cara, a cara bateu para o gol, Dudu! Gol! Golaço! Gol! Vai, time Kaique! E que jogada do Dudu! Botou na frente, passou pelo Maikion, bateu na saída do Marco, a bola vai para o gol! Final do primeiro tempo! 2x2, tudo igual por aqui! Oi gente, meu nome é Giovanni Helena, tem um canal, link na descrição. E agora eu vou entrevistar o Maik, que fez o gol, o primeiro gol e foi um golaço. Como que foi fazer esse gol? Foi muito importante, eu vi que o espaço estava livre, tentei cortar um, tentei cortar dois, tentei soltar na Ju, mas o gol acabou saindo por ele mesmo. Vai fazer outro gol no segundo tempo? Com certeza, Maik está um. O Kaique fez um golaço, inclusive o gol dele está lá no meu TikTok. Como é que foi? Golaço, hein? Foi golaço, eu vi que a marcação deixou um espaço, eu fui levando, o Marco estava um pouco adiantado, eu já tenho uma rixa com ele, então eu falei, vou explodir esse moleque dentro do gol e ele não viu nem a cor da bola. E isso que ele é palmeirense para fazer golaço, hein? O goleiro de capacete, cata muito no gol, passa nada, porém deixou passar dois. E aí? Por enquanto nenhuma defesa no jogo, mas está difícil, vamos para cima, segundo tempo vai dar nóis. Estamos aqui com o Rafael, que inclusive é goleiro, porém ele faz de tudo, né? Mas é, graças a Deus estamos conseguindo aí fazer gols, né? Você pode ver, né, Gi? Mas você não fez nenhum, né? O meu time, né? O que importa é o conjunto, né? Agora ouviu o que o professor falou, agora para voltar para o segundo tempo e voltar muito forte, beleza? Obrigado. A Gabi fez um gol, porém foi contra. E aí? Eu tenho essa habilidade de fazer gols contra. Eu acho que o importante é marcar, né? Eu também acho, mas eu dei, o meu estava tão rápido, era para bater aqui, batendo minhas joelhas. Vou falar aqui com a Gi, o craque do jogo, não fez gol, mas vai fazer segundo tempo. Exatamente, vou fazer cinco gols, eu quero ver todo esse time aí de verde, feio, chorar. Isso que ela é corintiana, acho que não vai fazer não, hein? Vamos ver o segundo tempo, o segundo tempo a gente está de volta. 2x2, vamos para cima. Depois do intervalo com a Gi e Helena, vamos agora para o segundo tempo. 2x2 está tudo igual, foi o placar do primeiro. Vamos aqui para o primeiro lance. Kaique levantou na área, o toque de cabeça! Biel TV contra! Vai, vai, vai! Gol! Vai, Tim Kaique! Biel TV cabeceou contra! Vem se embora o Tim Kaique, com liberdade, levou pro fundo, fez o cruzamento, a bola bateu para trás e voltou o Gringo! Gol! Gol! Vai, Tim Kaique! Parecia até o Enzo que estava ali no cruzamento. E aí aproveita bem o Gringo a oportunidade, lançamento para a área do Kaique! Que golaço! Gol! Vai, Tim Kaique! Pedro! Ele que mudou de camisa. aqui vai sobrando a bola. EPO! Entra na finta, tenta na habilidade, conduziu! Soltou a bola pela direita, Maikion! De novo com o EPO! Pura elevação, grande passe dentro da área! Vai fazer! Defesaça! Capace tudo! E vem ele, trabalhando como um líbero. Solta a bola com o Pedro, tenta passar pela marcação. Boa jogada do Pedro, conduziu, perna canhota, bateu de fora! Defesaça, Marco! O ataque vem de novo, boa jogada! Capace tudo! Levou para o fundo, Maikion! Tá valendo, rolou para o meio, Kaique! Antecipa bem na jogada, já tinha caído ali o Capace tudo! Bola sobrada, bateu para o gol! Defesaça! E aqui tem jogador caído, hein? O EPO acabou desapando ali no choque que teve entre ele e o Kaique! Aí a bola vai ser cobrada! EPO tentou bater, carimbou ali a marcação do Pedro! Aí você vê no detalhe! Bola bateu ali no ombro do Pedro! Vai sobrar! Eric! Gol! Fight, Maikion! Eric! A bola cruzada para o meio, ele não desperdiça! Vem se embora de novo, gringo! Gol! Vai, Tim Kaique! Gringo! Para fazer o segundo dele! Vem se embora! Maikion caiu! Opa! Opa! Desabou ali o Maikion! Tá pedindo a penalidade! Tá pedindo a falta! Mas parece que foi fora da área, hein? Foi fora da área ali que caiu o Maikion! Na marca do pênalti, aproximadamente! O Fute 7 e a marca do pênalti é fora da área! E aí tem a bola parada para cobrar! Bateu em cima da marcação ali na tentativa do goleiro Marco! Capace tudo! Segurou, não largou mais! Teve um toque de cabeça! A bola tá viva! Sobrou, bateu para o gol! Em cima da marcação! Tá viva ainda! Vai tentar mais uma vez, gringo! Em cima do Marco! Voltou a bomba, Pedro! Mas parece que não valeu! Tem pênalti para cobrar! Foi Kaique para a bola! Pecanhoto! Gol! Vai, Tim Kaique! Agora dessa vez, Adrian! Vai, Tim Kaique! Para a alegria da geral! Vitória absoluta! Oito a três no placar geral! Tim Kaique vence! Aqui a gente tá com a TV Capacetuda! Aqui é o Rafael Siqueira! Mike, como foi o seu desempenho da partida? Eu toquei várias vezes os caras na cara do gol! A gente não conseguiu, infelizmente, chegar no resultado! Então qual que é o seu recado pela nação que torceu para você? Na próxima vai ser ganhado! É CHUPA MIKE! É! Campeão! Da esteira pra mim! Da esteira! Da esteira! Da esteira! Da esteira! Fim de jogo! Equipe campeã! 7x3! E aí? De virada, hein? De virada! Aí a gente guardou um pouco do preparo físico para o segundo tempo! No segundo tempo ele estava cansado! A gente só explorou o contra-ataque! E meteu uma pá de gol! Meu amigo goleiro aqui que eu queria dar um close nele! Minha zaga é horrorosa! A gente não perdeu! A gente só não ganhou! Tem uma declaração! Tem uma declaração! Vem aqui, por favor! GPS para ver se você me acha! Queria falar que foi a maior roubaleira de todos os tempos! Só queria falar! Deixa eu falar uma coisa! Vai lá! Faz um gol agora! Vai! Vai lá! Erra! Boleiro de capacete, segundo tempo, entrou com tudo! Catou um monte de gol! Claro! Segundo tempo teve que incorporar o Peter Cech para ajudar a equipe! Vamos aí! Marco Pastore estava falando muito e não aguentou! Time sem colete campeão! Eu? Capitanei meu time! Eu escolhi os jogadores! Quantas bolas vocês são? Elenquei a formação! Não adianta um jogar! O jogo é coletivo! Mas é um contra um! Um contra um quem ganhou! Eu capitão! Como capitão! Eu fui melhor que o Mike! Como jogador! Posso não ser! Não é que o Kaique ganhou do Mike Yon! É que o time do Kaique ganhou do Mike Yon! O capitão Kaique ganhou do capitão Mike Yon! Eu quero agradecer! Arena Soccer Grass! Muito obrigado por disponibilizar o espaço aí para a gente estar podendo gravar! E o Instagram deles vai estar aqui na descrição! Junto com o Instagram de toda a galera que está participando! Então é isso! Valeu! Falou e tchau!